Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? Leiturinha para todos os signos para esta semana, tá certo? Como orientação, aconselhamento, ok? Aproveitando que a gente tá na Voa Nova, entramos na Voa Nova ontem, né? Dia 18, isso, dia 18, um pouquinho da manhã, né? E ela está no signo de gêmeos, que é elemento ar, que é racionalidade, que é intelecto, que é mente em ação, tá certo? Então eu resolvi fazer uma leiturinha, vou colocar a minutagem, tá? A minutagem vai estar na descrição, tá bom? Espero de alguma forma acrescentar para vocês, enquanto isso, estou dando continuidade das leituras para a área amorosa, tá certo? Gratidão imensa a todos vocês inscritos, se você é novo e nova, te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma, tá bom? Então, ativem o sininho, compartilhem o vídeo e bora lá. Leituras particulares comigo, na descrição do vídeo tem o número do látice, como também no campo comunidade, tá certo? E vamos lá. Signo de Ares, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, tá bom? Então segue a mesma vibe de adaptar ao seu momento, tá certo? Lembrando que o intuito é o quê? É trazer a energia do signo de gêmeos, ok? Com relação ao mental de vocês, vamos lá. Vou iniciar com os arcanjos, ok? Signo de Ares, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma carta, por favor, para os arianos e arianas. Bora lá. Arcanjo Jeremiel. Revisão de vida. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Caiu bem, foi bem a calhar, né? Com a energia do elemento, do signo de gêmeos, né? Elemento ar, né? É o momento de refletir com relação aí a vida de vocês, né? Mas de forma racional. E o que eu entendo aqui? Separar o juio do trigo, tá certo? Vamos ver aqui com o tarô. Signo de Ares, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Três cartas, por favor. Os Enamorados. Então, é uma conexão. E o que mais? Oito de Espadas. A Carta da Estrela. Aqui existe a necessidade de vocês, essa semana, pararem para refletir referente a uma conexão. Na área amorosa de vocês, tá certo? Porque a gente traz aqui a Carta dos Enamorados. Existe aqui uma escolha. Existe aqui uma libertação. Então, pode ser que vocês estejam dentro de um contexto onde existe a necessidade de se libertar. Pode ser crenças limitantes, como pode ser até mesmo de uma conexão. Que de repente vocês julgavam, né? Ser para vocês uma conexão de alma, vamos dizer assim. Mas devido ter o oito de Espadas, é como se me dissesse que houvesse a necessidade de se libertar. Entende? E se conectar mais com vocês. Ok? Peço por favor que vocês adaptem ao momento de vocês. Mas aqui tá muito claro isso pra mim. Algumas pessoas do signo de Ares carregam dentro da mente aí uma conexão. Não entendem o porquê, de repente, de algo não ter dado certo. E ficam aqui, né? Em círculos, na mesma mente, tentando entender o porquê e o pra quê. Perguntando, conectando aqui e querendo entender uma situação. Quando na realidade aqui está dizendo o seguinte. Liberte-se dessa mente para que você possa se conectar, de repente, com você. Com a sua espiritualidade. De repente, por isso dessa revisão de vida. No sentido de que, no que é que você está aí focando a sua mente. É como se houvesse a necessidade de estar utilizando a sua mente para focar em algo que você almeja na sua vida. Entendeu? E, de repente, se libertar. Tá certo? Signo de Touro. Sol, Lua. Ascendente, Vênus e Júpiter. Tarou, por favor. Uma cartinha dos arcanjos. Signo de Touro. Então, aqui é tudo de forma muito racional. Para aproveitar, o que é isso? Trazer um novo pensamento com relação a algo. Então, de repente, até uma crença limitante para vocês, arianos e arianas. Tá certo? Caiu duas cartas, eu vou acertar. Signo de Touro. Arcanjo Rafael. Terapia Angel. Dê suas preocupações e cuidados para nós anjos. Nós anjos. E nos permita levar seus fardos. Então, o que é que você está carregando aí mentalmente que está te pesando? Arcanjo Raguel. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Bem interessante também. Me traz muito essa coisa aqui da racionalidade com relação a colocar os pingos nos is. Busque ordenar a mente de vocês. Busque não dar. Aqui eu entendo muito do Arcanjo Rafael. O que significaria muito no seguinte de vocês não darem mais ênfase a um problema do que ele realmente tem. Tá certo? Vamos ver com o tarô. Signo de Touro. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A carta do Diabo. Cinco de Espadas. Gente, existe a necessidade de se desprender de algo. Rainha de Espadas. Existe a necessidade de se desprender de algo realmente que traz pra vocês uma energia de arrependimento. No sentido de, de repente, vocês terem se sentido de alguma forma manipulados. Entende? Seduzidos. Alguma coisa, algo assim que mexe muito aí no mental de vocês. A Rainha de Espadas é como se me dissesse que precisasse olhar pra alguma situação na vida de vocês de forma muito fria e calculista. Mas no sentido de tentar entender, de olhar para algo e dizer, não, não vou dar a atenção que de repente você está querendo. Isso aqui de forma muito mental, porque a nossa mente, ela tem o poder de nos corroer, né? Então é como se eu preciso ser mais racional com algo que eu estou passando, tá certo? Onde eu trago uma energia de arrependimento, onde de alguma forma eu me sinto ainda preso, manipulado por uma energia que ainda me seduz, tá certo? E eu preciso me desvencilhar disso. É como se eu tivesse que mudar o foco e o objetivo, tá certo? Mudar o foco da questão aí, mudar a cabeça de vocês, ok? Vamos lá. Signo de Gêmeos. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Gêmeos. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma cartinha dos Arcanjos, por favor, para o signo de Gêmeos. Que é muita carta, minha gente. Signo de Gêmeos. Eita, vou aceitar também. Arcanjo Gabriel. Escrita criativa. Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou livro. Isso aqui me diria muito na necessidade, de repente, de vocês colocarem para fora os pensamentos de vocês. No sentido de vocês conseguirem liberar a mente de vocês. Então, eu estou com muita coisa aqui na minha cabeça e eu preciso colocar isso para fora. De que forma que eu vou fazer isso? Escrever, né? Aliás, elementos de vocês. Lua, Nova e Gêmeos. Energia da Criação. Energia de colocar a mente para trabalhar. Então, de repente, são novas ideias que vocês possuem, que vocês podem começar a colocar no papel. Que vai ser uma semana muito bacana com relação a esse Arcanjo. Arcanjo Jeremiel. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Então, também tem a necessidade de olhar para alguma situação que vocês estão vivenciando, tá certo? E dar uma acalmada aí na mente de vocês. Talvez por isso, de repente, até de escrever, tá? Porque parece que a mente está bem agitada aí com relação a muita coisa que vocês estão pensando. Entende? Então, de repente, é uma forma de aliviar essa mente aí escrevendo, fazendo um diário. Meu dia hoje foi assim, assim, assado e colocando ali essas ideias para fora. Tudo isso que está na tua mente para fora. E principalmente aqui, preocupações. É como se houvesse a necessidade realmente de esvaziar uma mente. Mas esvaziar com o intuito de vocês conseguirem, de repente, entrar nessa conexão da energia da Lua Nova para trazer aqui a criatividade, o intelecto de vocês e usar essa mente em algo que traga para vocês novas possibilidades. E o que mais? Oito de Copas. A necessidade de deixar algo ir, né? A necessidade de sair de algum contexto. A Carta do Mago. O poder da mente de vocês como manifestação. E o que mais? Mais uma carta. Sete de Copas. Aqui está falando do seguinte, vocês estão em dúvida com relação a um contexto aí. Gente, coloca no caderninho a nota para que vocês possam ler isso e conseguir racionalizar. É isso que tem que acontecer aqui com vocês, geminianos e geminianas. A necessidade de escrever para que eu possa racionalizar e, de repente, enxergar. Vocês racionalizam o emocional de vocês. Então, existe a necessidade de escrever para poder entender o que é que está dentro do emocional de vocês. O que é que vocês estão carregando aqui como dúvida. Porque aqui é como se houvesse a necessidade de sair de uma situação para ir em busca de algo novo. Que vocês tenham o poder de manifestar na mente de vocês. Ou na mente de vocês, não, né? Na vida de vocês, né? Porque o mago é manifestação. Aqui é como se utilize a sua mente para você manifestar aquilo que você busca ou o que você quer. Entende? E coloque no papel para que você consiga entender os seus próprios sentimentos. Porque você racionaliza. Então, escrevendo vai te trazer uma... Vai te clarear as suas ideias. Para que você consiga entender, de repente, qual caminho você deve seguir. Uma vez que você, de repente, deve ter muita ideia e quer manifestar, de repente, várias coisas e não sabe qual o caminho seguir. E seria um olhar aqui mais analítico, eu acredito. Entendeu? Achei bem interessante. Bora. Signo de Câncer. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Um arcanjo, por favor, para os cancerianos e cancerianas. Signo de Câncer. Eita. Eita. Arcanjo Ariel, coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. Gostei também dessa energia. Por quê? Porque às vezes você tem uma mente, lógico que vocês são mais emocionais, mas tem a racionalidade de vocês. Né? Então, é no sentido de vocês sabem o que é bom para vocês. Entende? Defenda aquilo que você acredita. Que você, bem na tua mente, que você fala, isso aqui vai dar bom. Entendeu? E é por esse caminho aqui que eu vou. E o que mais? Signo de Câncer. Sete de Espadas. Três de Paus. Aqui me veio uma coisa como parar de postergar algo que vocês precisam fazer. Pagem de Ouros. E parar de ficar esperando que oportunidades cheguem. Né? Vamos colocar a mente aí para, né? Racionalizar aí. De que forma que eu posso fazer? Parar de ficar se auto-sabotando. Ou, de repente, deixar que a sua mente, ela fique te mandando essas mensagens. Entende? No sentido de que vocês deveriam esperar por algo. Três de Paus. Energia de pessoas que tem tino para negócio, para comércio. Então, pode ser que você tenha um projeto no qual você quer iniciar. Me fala, de repente, para você não ficar esperando as oportunidades chegarem até você. Mas para você, de repente, ir em busca dessas oportunidades. Entende? Aqui é como se vocês estivessem esperando que uma oportunidade chegasse até vocês. Por isso, da carta da coragem, né? Arcângel Ariel. Seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. E se atire e vá em busca daquilo que você quer. Não fique parado e parada esperando. Coloque a sua mente para funcionar. Para ir em busca de algo que você almeja na sua vida. Entende? Se você sabe que vai dar bom para você, por que você tem medo de se arriscar? Por que você espera chegar a novas oportunidades? Vai lá e faz acontecer. Vá você em busca das oportunidades. Não fique esperando as coisas acontecerem. Entendeu? Signo de Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma mensagem do Arcanjo, por favor. Signo de Leão. Muita carta. Volte. Uma carta, por favor. Signo de Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Arcanjo Rafael. Estilo de vida saudável. Faça uma dieta saudável. Durma adequadamente. Faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Vai te ajudar também com a sua mente. Concorda comigo? Quando você cuida do teu físico, o que acontece? A tua mente, de alguma forma, está concentrada naquilo que você está fazendo. Quando você está cuidando de você. A sua mente, ela fica mais ativa. Entende? Então, talvez por isso, dessa energia. De repente, de mudar meu estilo de vida para que a sua mente possa trabalhar também de forma mais saudável. E, de repente, vocês consigam ter mais foco naquilo que vocês querem na vida de vocês. Signo de Leão. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Me veio signo de Câncer aqui na mente. Não sei por quê. Quatro de Copas. Para parar de ficar pensando em... Não sei, gente. Sete de Paus. É que veio uma coisa aqui para mim. Para vocês pararem de ficar pensando com relação somente a relacionamentos. Dez de Copas. É como se a mente de vocês... A carta dos enamorados. Vou mostrar. É como se a mente de vocês, ela estivesse focando muito, vamos dizer assim, no que se refere ao amoroso, né? Ao sentimental de vocês, tá certo? A parte do emocional de vocês. Vou trazer dessa forma. Entende? Alguém aqui pensando com relação aos obstáculos que vivencia nessa área e nesse campo. Certo? Então, aqui de alguma forma, tendo aqui uma autodefesa ou tentando entender realmente, né? Por que que tudo que me é ofertado sempre vem com um obstáculo? Por que que eu não consigo vivenciar? Isso de alguma forma mexe aqui no equilíbrio de vocês. Entende? Mexe na mente. Por que que acontece? Fica pensando demais a respeito desse assunto e a mente não funciona. Entende? A mente não foca no que precisa. Porque tem pessoas aqui, de alguma forma, querendo vivenciar um relacionamento. Ou aqui, de repente, aqui pra vocês entenderem que, vamos supor que isso seja um relacionamento. Então, de repente, pra poder enxergar que relacionamentos, eles não são perfeitos, vamos dizer assim, sabe? Não existe a pessoa perfeita, algo assim, né? Ou que tenha, venha pra vocês aqui, algo, vocês precisem enxergar que algo que está sendo ofertado vem também com alguns obstáculos, vem com alguma dificuldade, né? Ou o fato de vocês estarem nessa energia aqui faz com que traz bloqueios, entendeu? Ou vocês entram numa linha de autodefesa com relação ao que se refere a relacionamentos mais duradouros. E aqui relacionamento pode ser tudo, né? Pode ser amizade, pode ser família, pode ser até trabalho, dificuldade. Então, aqui tem um emocional envolvido. Então, é como se essa energia do arcanjo, no sentido de vocês cuidarem da vida de vocês, é pra trazer para vocês uma nova energia, entende? De repente, no sentido de realmente clarear as ideias de vocês, né? E talvez vocês perceberem que estão... Digamos que essa energia vai ajudar vocês a saírem dessa energia, de repente, de nostalgia que vocês estão carregando. Entende? É um renovar aqui de energia. Por quê? Pra colocar a mente para funcionar, né? A mente tem que estar, digamos que, focada em algo que vocês querem na vida de vocês. Entende? E não necessariamente em conexões amorosas. Bom, isso foi o que eu entendi, tá? Signo de Virgem. Uma cartinha para os virginianos e virginianas, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Virgem. Uma cartinha, por favor. Signo de Virgem. Tá, carta. Arcanjo Raziel. Valorize seu poder. Use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos em sua vida. Vamos lá. E o que mais aqui? Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Aqui é o que me diria muito com relação ao fato de como vocês pensam ou levam a vida de vocês, ou no sentido muito de vocês manifestarem mentalmente, se conectar com o universo e manifestar mentalmente aquilo que vocês querem na vida de vocês. Então, estamos na Lua Nova. O que eu quero de novo? E aí eu manifesto isso na minha vida de forma mental, racional, no meu intelecto. Entendeu? Usando a minha mente para criar possibilidades, novas oportunidades aí na minha vida. E quando eu falo da minha vida, é na vida de vocês, tá, minha gente? É só a minha forma aqui de me expressar. Signo de Virgem, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Quatro de Paus, estabilidade, segurança, alegria, festas, comemoração, rei de paus e rei de espadas. Trazendo para a energia de vocês, cinco de copas no fundo do maço. É como se houvesse a necessidade de vocês se fortalecerem. Tanto energeticamente, porque rei de paus é fogo, energia, energia da movimentação, como racionalmente. Então, é quando eu trago, eu me sinto seguro, tá certo? Eu me sinto estável na minha energia, tá? Eu uso o meu poder de movimentação e de manifestação, porque o rei de paus também manifesta. Ele atrai também tudo aquilo que ele quer para a vida dele, porque ele tem uma energia de imã, de sedução, de atração. Então, ele consegue atrair tudo aquilo que ele quer para a vida dele, tá certo? E trazendo essa energia de movimentação, para em busca daquilo que se quer. Então, no sentido de que, racionalmente, eu começo a manifestar, eu me sinto seguro daquilo que eu quero, me sinto convicto e alegre. Começo a manifestar, certo? Eu começo a entrar nessa energia, eu entro nessa energia e começo a minha mente, começo a pensar aqui que eu quero algo novo, uma nova energia, renovação. Então, o que eu estou buscando, entende? Movimento essa minha energia, porque aqui é uma energia que ela está canalizada para um objetivo que eu busco. Então, eu não me dou por vencido, entendeu? É nesse sentido que eu estou querendo aqui dizer para vocês, tá certo? Trazendo essa energia como sendo energia para vocês nessa semana. Ok? Vamos lá. Signo de Libra. Cinco de Copas, é como se houvesse a necessidade de se deixar para trás, tá virginianos? Algo aí no emocional de vocês, que vocês, de repente, ainda não conseguiram se desvencilhar. Por isso da energia da manifestação. Por isso da energia de vocês colocarem o poder energético de vocês na mente de vocês. Entende? Então, eu quero aquilo e eu emano para o universo que eu quero aquilo, ou seja, eu atraio para mim. Eu uso este poder para mim, que é o poder. Aqui é um poder, realmente. Signo de Libra. Uma cartinha dos Arcanjos. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Arcanjo Gabriel, escrita criativa. Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal ou escreva um artigo ou um livro. Essa carta também saiu para o signo de Gêmeos, pessoal de Libra. Bem interessante, né? Porque vocês dois são elementos ar, né? E a gente está na Lua Nova, dentro dessa energia, do elemento ar. Então, talvez, escrever um romance me veio aqui na minha mente agora. De repente, escrever um romance. Mas é como se houvesse a necessidade, porque vocês também são pessoas reservadas e também não falam. Então, de repente, essa necessidade de expressar, né? E como vocês não expressam de forma na comunicação, porque muitas coisas vocês guardam para vocês, existe essa necessidade de vocês aproveitarem essa energia da Lua Nova para renovar a mente de vocês. Então, de repente, por isso, da escrita, é trazendo novas ideias, é trazendo um novo contexto. De repente, uma ideia que vocês possuem, ou até uma forma de aliviar para que a tua mente possa ser resetada e você consiga focar em outras coisas. Porque a mente, de repente, pode estar aqui turbulenta, né? E aí, é o momento de você aproveitar para criar novos caminhos, abrir novos caminhos, entende? No teu mental. E o que mais? Vamos ver com o tarô. Dois de ouros. Olha os dois lados da moeda, Libriano. Três de paus. Fica na dúvida, fica postergando algo, fica esperando algo acontecer. Nove de copas, se joga. Eu não sei o que é que vocês estão querendo. A carta do louco no fundo do maço. Novos inícios aqui. Aqui existe a necessidade de equilibrar uma energia, ou equilibrar a energia de vocês no sentido de valorização, no sentido de olhar os dois lados da moeda, tá certo? Então, de repente, há necessidade de escrever para que vocês possam ter clareza com relação a algo que traz para vocês ainda uma imparciabilidade. Ou, tendo que olhar aqui os dois lados da moeda, entende? Tendo que trazer realmente um equilíbrio para vocês. Ou então, é como se houvesse a necessidade de vocês equilibrarem o financeiro de vocês, para que vocês possam ter certeza de algo que vocês querem, se jogar em algo aqui. Porque aqui tem uma realização emocional, entende? Tem uma realização emocional. Então, de repente, por isso de escrever, para que vocês consigam colocar na balança o que vocês precisam aqui tomar de atitude, entende? Olhar realmente aí os dois lados da moeda mesmo. Para o quê? Para poder conseguir ter clareza com relação ao que vocês estão buscando no futuro, ou com o que vocês estão esperando, entende? E aí, tomar a decisão de se arriscar, trazer aqui essa coragem, né? Impulsionar o emocional de vocês para algo que vocês querem. Então, se jogar de forma emocional também, e não somente racional, ok? Vamos lá. Signo de escorpião. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de escorpião. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Lembre-se, gente, que é uma semana de possibilidades, certo? Uma cartinha, por favor, para o signo de escorpião. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Arcanjo Chamuel. Transição de carreira. Sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Adorei, porque eu sou escorpiana e eu amei. Parece que eu precisava dessa mensagem também. Vou ler de novo. Arcanjo Chamuel. Transição de carreira. Sua finalidade de vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. Tá? Então, racionalize isso no sentido de entender, talvez, que existe algo na sua vida que vai finalizar. Ou a atitude, de repente, que você precisa tomar. Mas pondere e adapte ao seu momento, tá certo? Signo de escorpião. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Cinco de ouros, uma energia de escassez, uma energia de quem está sozinho. Eita, que esse três de pausa aqui está saindo para todo mundo. É como se me dissesse que tem algo que está sendo postergado, gente. As de copas. Me veio uma energia com relação à confiança. Entende? É como se... Existe uma situação que vocês estão... Precisa ter clareza, tá? Uma situação em que vocês se encontram que, de alguma forma, está fazendo vocês esperarem. Tem algo aqui que vocês realmente precisam analisar no sentido de, assim... Tem um futuro lá na frente que é brilhante. Né? Mas aqui tem alguma coisa com relação a ter que se arriscar. Certo? Porque aqui são vocês pensando. Eu quero me atirar nesse fogo porque tem algo que eu quero fazer, que eu gosto de fazer. Que me traz, que me preenche emocionalmente. Que eu me sinto conectado e conectada com isso aqui. Mas é como se... Essa energia... Aqui tem uma coisa com relação a aprisionamento. Mas no sentido de vocês não terem... É como se dissesse assim... Olha, você está nessa energia, mas você consegue sair dela se você quiser. Mas para isso, será necessário que você tenha a coragem de se atirar nesse mar de fogo. E não ficar esperando. Enfim. Adapte o momento de vocês. Mas para mim tem algo aqui como realmente... Algumas pessoas do signo de escorpião... Aí saírem de uma situação, tá? Eu vou trazer saírem de uma situação... Porque pode ser um relacionamento... Pode ser, de repente, amizades que já não condizem mais com o que vocês estão buscando na vida de vocês. E talvez vocês tenham, de alguma forma, o sentimento por essa pessoa. Tá certo? Mas tem alguma coisa aqui que vai finalizar. Ou que vocês precisam finalizar porque não aguentam mais. Eu estou me sentindo aprisionado em um local onde eu não me sinto pertencente. Quando, na realidade, eu queria estar fazendo outra coisa. E aí, o três de paus é como se me dissesse... Você tem tino. Então, pense, racionalize qual a melhor forma... É isso aqui. Qual a melhor forma, qual a estratégia para poder realizar essa transição que você deseja. Tá bom? Vamos lá. Signo de Sagitário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Um arcanjo, por favor. Signo de Sagitário. Sol, Lua. Opa, arcanjo, raguel. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Então, aqui, a necessidade de abrir os olhos. A necessidade de tirar as vendas dos olhos. E enxergar o que é que você emana para você. O que é que a sua mente, ela te emana. O que é que você tanto está questionando. Porque tudo é como deve ser agora. O que tanto você questiona. Entende? É muito isso aqui. Tire as vendas dos olhos. Pare de pisar aí em ovos e encare a realidade dos fatos. Ok? O que mais? Use a seu favor. Tem algo aí que vocês precisam usar a favor de vocês. Tá certo? Dez de ouros. Oito de copas. Uma estabilidade financeira que está no teu caminho. Mas ela é como se você tivesse que ir de encontro. Entende? Mas aqui, para mim, me fala de algo que traz para vocês uma estabilidade. Tanto próspera, se for um relacionamento. Como um financeiro. Se vocês tomarem a atitude com relação a algo. Ou tendo que aceitar a partida de algo. Ou vocês tendo que partir de algo. Entende? Como se tivesse que enxergar que nessa situação não existe mais ali prosperidade. Não existe mais ali estabilidade. Pode ser um trabalho. Carta dos enamorados. Uma conexão. Aqui tem pessoas no signo de sagitário. Que de alguma forma precisam deixar algo para trás. Mas que hoje, para vocês, não traz mais uma estabilidade. Tá certo? Não existe mais uma conexão. Entende? Porque é como se você estivesse uma outra pessoa na energia de vocês que traz para vocês. Essa conexão. Então, existe a necessidade de soltar algo. De que forma é isso? Racional. Porque pode ser que vocês nem estejam mais aí emocionalmente conectados com essa pessoa. Mas pode ser que a mente, de alguma forma, ainda sabota. Entendeu? No sentido de, será que eu estou tomando a decisão certa ou não. Mas aqui são vocês se direcionando para uma nova conexão. Almas gêmeas, chamas gêmeas. Ou até pessoas que têm afinidade com vocês. Entende? São outro nível de... Vou trazer aqui de amizades de repente. Né? Então, outro nível de amizade. Outras pessoas. Então, novas conexões. A partir do momento em que você toma a coragem de dar as costas para algo. Né? Mesmo que de repente te doa. Tá certo? E vamos lá. Signo de Capricórnio. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Cartinha. Uma cartinha, por favor, dos arcanjos para os capricornianos e capricornianas. Bora. Signo de Capricórnio. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma carta, por favor. Arcanjo Uriel. Brilhante ideia. Sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade. Sim. Então, pode ser que vocês estejam querendo realizar algo na vida de vocês e vocês estão na dúvida. Reflita. Aproveite a energia da Lua Nova para trazer uma nova ideia com relação a algo que vocês estão trazendo aí na mente de vocês e vocês estão querendo realizar. Entende? Existe a necessidade da movimentação para que as coisas possam se tornar, de fato, real na vida de vocês. Sair, de repente, do contexto da ilusão e colocar aí as mãos na massa. Certo? A mão na massa, né? O que mais? Signo de Capricórnio. Rei de Osme, gente. Aqui é toque de Midas. Aqui vocês têm o toque de Midas para fazer dinheiro. A carta da Imperatriz. Tem alguém aqui na energia de vocês que, de alguma forma... Olha isso. A carta do Imperador. Gente, vocês têm aqui na energia de vocês, fundo do massa, a carta da Temperança. Vocês têm o toque de Midas para realizar algo aí na vida de vocês. De repente, até... Eu não sei, me vem uma coisa com trabalho aqui de casal. Mas existem pessoas aqui na mesma conexão que vocês aqui. Entende? Ou é como se vocês estivessem trazendo para vocês. Para que vocês entendam que vocês vão chegar aonde vocês querem na vida de vocês. Porque vocês possuem este poder. Certo? Claro, nutrindo, trazendo a tua criatividade. Tá certo? Trazendo a sua fertilidade, né? Independente de você homem ou mulher. Então, é o quê? Novas ideias. Tá certo? Nutrindo isso que você quer fazer. Entendeu? E sendo justo com você. Né? Olhando e falando. É isso que eu quero para mim. E é disso que eu vou atrás. Tendo confiança naquilo que você quer. Naquilo que você busca na sua vida. Ok? E vamos lá. Signo de Aquário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Signo de Aquário. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma cartinha dos Arcanjos. Bora lá. Caiu duas, eu vou aceitar. Arcanjo Raguel. Ordem Divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Certo? E Arcanjo Gabriel. Escrita criativa. Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal. Ou escreva um artigo ou livro. Esta carta caiu para os três elementos do signo do elemento ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Exatamente a mesma carta. Que me diz muito que vocês precisam colocar as ideias de vocês no papel. Porque vocês racionalizam. Então é sentimental? Precisa colocar no papel. Precisa para poder conseguir entender. A semana é uma semana onde vocês irão utilizar a mente de vocês para trazer novas ideias. E é como eu falei nos outros signos. Existe a necessidade de repente de esvaziar a mente de vocês. Por isso disso de vocês escreverem. Entende? Algo que precisa ser visto. Dez de paus. Dois de espadas. Aqui é a necessidade de olhar que um ciclo já foi finalizado. Que vocês precisam pegar a bagagem de vocês aí. E sair andando na vida de vocês. Para que vocês possam manifestar aquilo que vocês querem. Aquilo que vocês almejam. Fazendo uso da mente de vocês. É de forma que vocês consigam enxergar para onde vocês querem ir. Entende? Ou seja, definir um objetivo. E caminhar para ele. Parar de ficar muito bem. Por isso que a mente precisa. Porque aqui tem pessoas que tem o poder de manifestar uma nova jornada de vida. E essa jornada de vida pode se entrar atrelada a dinheiro. Pode se entrar atrelada a algo novo que vocês estão querendo realizar. Mas é por isso de esvaziar a mente. Para que vocês consigam enxergar um novo ciclo na vida de vocês. A necessidade de tirar as vendas dos olhos. Porque tem uma mente que está cegando vocês de alguma forma. Com relação a algo que vocês querem manifestar. E mostrando para vocês que vocês têm este poder. Que vocês possuem as ferramentas. O que é que você ainda está esperando para tomar uma atitude. Para tomar uma decisão. Para iniciar um projeto. Entende? Então é o clarear das ideias. Mais uma vez a mesma palavra. O clarear das ideias. Signo de peixes. Sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Carta do arcanjo, por favor. Uma cartinha para os piscianos e piscianas. Arcanjo, metraton, limpeza de chacras. Chame-me para limpar e abrir seus chacras usando formas geométricas sagradas. Isso aqui me fala muito com relação a, de repente, vocês escutarem mantras. Mantras que têm limpeza de chacras para poder equilibrar vocês de forma energética. E aí é a parte do racional, né? Eu me conecto, entendeu? Para renovar a minha energia. Quando a gente escuta a mantra, a gente entra em estágio de meditação. E o que vai é a nossa mente, certo? Para que a gente possa fazer aquela limpeza. Porque tudo entra pelo nosso mental e pela nossa audição. Entende? Então é como se houvesse a necessidade de escutar mantras com o intuito de equilibrar os chacras. Mas isso é muito de forma mental. Lua nova, renovação, certo? Renovação de energias aqui. Sete de espadas. Seis de copas. A limpeza aqui é com relação ao passado de vocês que ainda sabota vocês. As de copas. Para poder se abrir para o novo. Aqui existe a necessidade de uma limpeza realmente aí. No emocional. Porque tem uma mente aqui que está sabotando vocês. Porque fica trazendo lembranças. A lembrança chega aonde? Até a mente. A mente vem aqui e sabota. Aí vocês não conseguem, de repente, se direcionar para algo novo. Ou se abrir para algo novo. Porque toda vez a mente vem aqui e traz informações para vocês. Que já não era mais para estar aí. Por isso, de repente, desconectar. Fazer mantras, tá certo? Ou até sessão de reiki. Para poder trazer o equilíbrio desses chakras. Entende? Para que vocês consigam aqui mentalmente. Porque tudo vem aqui dentro do mental. Para que essa mente aqui consiga se equilibrar. Começando pelo coronário aqui. Certo? Então é como se houvesse esse equilíbrio dessa energia. Para que vocês parem de ficar se alçabotando com relação às coisas que fizeram no passado. Ou ficar puxando lembranças de pessoas que, de alguma forma, agiram de má fé com vocês. Entende? Para que vocês consigam se equilibrar. Equilibrar uma energia. Para poder se abrir para algo novo. Para poder vivenciar o presente. Estar presente no presente. Tá certo? Minha gente. É uma leiturinha rápida. Eu espero, de alguma forma, ter ajudado. Sigo realizando a gravação das leituras da área amorosa de vocês. Tá bom? E até breve. Beijo. Ótima semana. Gratidão. E fiquem com Deus.